Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é Angelo Andrade, seja muito bem vindo ao Quebrando a Banca Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, clique no sino para receber as notificações E assim postarmos um vídeo que você vai receber no seu smartphone, notebook, computador, tablet, enfim De onde você nos acompanha, ok? Vamos para as dicas de hoje, Liga Europa, quinta-feira de Liga Europa, fase 16 Vamos começar a afunilar a copa, querendo ou não, é uma copa a partir de agora, né? Mata, mata O Tottenham já se classificou nessa quarta-feira e agora vamos para a quinta-feira de muitos jogos Escolhemos cinco aqui para vocês, tá? Lembrando que vai ter dica lá no Instagram, segue lá quebrando a banca da online Tem dica lá constantemente para vocês, quase que todos os dias, tá? E vai ter um palpite lá diferente aqui do canal, ok? Vamos lá, vamos ser breves aqui Rangers contra o Antwerp Um jogo movimentado na ida, né? O Rangers ganhou no finalzinho, estava perdendo até os 85 mais ou menos Virou, empatou e virou no finalzinho do jogo 4x3 É um resultado muito bacana do time de Steven Guerra Que faz uma temporada até aqui memorável para a torcida do Rangers De falência há 5 anos, 6 anos atrás Para quebrar agora a hegemonia do Celtic no Campeonato Nacional E quem sabe chegar longe na Europa League Tem tudo para, sem sombra de dúvidas Rangers para vencer é o palpite desse jogo Não vejo sofrendo tantos gols como na ida E lógico, para ter uma tranquilidade Deve jogar como vem jogando em casa, né? Na Escócia Napoli, Granada Jogo de ida 2x0 para o Granada Napoli, né? Não tem muito ponto de correr Gattuso vem de atuações ruins Mas acho que esse jogo tende ao Napoli Tinha mais responsabilidade Pelo menos vencer o jogo Para quem sabe conseguir a vaga Entra pressionado, né? Tem jogadores experientes que sabem lidar com pressão Então acredito que Napoli para vencer é uma boa Rolfenheim Molde Jogo bem movimentado na ida 3x3 Equipes ofensivas, né? Equipes com boas peças ofensivas Entretanto, defensivamente Tem muita dificuldade Quando precisa utilizar o sistema defensivo E o jogo de ida é um bom exemplo disso Então ambos marcam Para esse jogo de logo mais É o palpite aqui Do canal Vidya Real e Salzburg Red Bull Salzburg Ambos marcam, tá? O Vidya Real ganhou de 2x0 Em Salzburg Na Áustria Mas acredito que nessa volta O Salzburg tem sim um time interessante Tem boas peças É o time que Temporada passada Fez ótima campanha na Champions E apesar de perder grandes Desses principais nomes desse time Do ano passado Ainda tem algumas boas peças Como é padrão dos times da Red Bull Né? Jovens com muito potencial Técnicos com potencial também De gerir esses jovens E acredito que ambos marcam seja uma boa Acho que eles não vão dar tão fácil essa vaga para o Vidya Real Não E o United Real Sociedad O jogo mais E o jogo que De todos os jogos da ida Foi o jogo assim Que mais chamou a atenção Pelo volume Do United Jogando É No Anueta Né? No País Básico E Interessante A atuação do United Mas acredito que No jogo de volta No Trafford O Sociedad Tente aprontar uma coisa É difícil? Muito Acredito que Consiga? Não Mas Reverter um placar de 4x0 Fora de casa É muito difícil Né? Aí teria que vencer por 5 gols de diferença Para conseguir classificação Ou 4x0 Para levar para os pênaltis Então acho muito complicado Levar para a prorrogação e em seguida os pênaltis É Ambos marcam Acredito que A Sociedad Acredito não A Sociedad tem um time muito bom E vejo que o United Até por entrar mais relaxado Por ter uma vantagem construída Por ter construído É uma vantagem muito boa Não vai entrar com aquele ímpeto Com aquela Força Como se o jogo estivesse 0x0 E o Sociedad Que tem que correr atrás Vai se expor Vai buscar Então acredito que ambos marcam É uma boa pedida Ok? Lembrando que se você quiser ser VIP Entre em contato conosco O número está na descrição Tá? Tem uns planos de entradas ao vivo Entradas pré Mais de 5 anos de mercado E estamos aí à disposição Se você quiser É só clicar no link Que está na descrição Com o nosso WhatsApp E já vai cair Na nossa conversa E estaremos prontos Para atender vocês Ok? Então é isso Espero que você tenha gostado Rapaziada Tamo junto E é Tóis Tóis Tóis